Olá, internauta! Bem-vindo a bordo do Dica de Viagem do Correio.com. E eu converso hoje com o autor de Direito Legal, o advogado Tomás de Figueiredo. Está lançando esse livro agora, né, Tomás, aqui em Campinas? Perfeito, nós fizemos o lançamento recentemente aqui em Campinas. E a ideia do livro é justamente simplificar o dia a dia do cidadão com pequenas pílulas jurídicas para auxiliar numa questão ou outra do dia a dia que surge uma dúvida e consiga, além de conhecer, saber argumentar e exigir os seus direitos. Bom, você fala de um aspecto amplo aqui, né, do direito, mas tem uma parte que interessa a gente que gosta de viagem, né. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões, né, de o que o passageiro tem de direito quando compra um pacote, quando compra uma passagem. Sim, porque a questão da aquisição de serviços de transporte, pacotes turísticos, ela está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Então, o passageiro, ele está muito mais protegido do que ele possa imaginar, né. Então, por exemplo, no caso de cancelamento, atraso de voo, é tudo regulamentado pela ANAC. Então, existem várias opções, né, ocorrendo esse atraso, ocorrendo um cancelamento, que o passageiro tem direito. E, muitas vezes, o que a gente visualiza? O atendente da companhia aérea, no momento lá do guichê, ele coloca apenas uma opção, de maneira impositiva, e aceite essa opção ou não aceite. E se o consumidor, se esse passageiro, se esse viajante, tiver um pouquinho da noção do direito que ele tem, ele pode exigir muita coisa, na verdade. Então, muitas vezes, aquela única opção que o funcionário coloca, e, na verdade, ele é treinado, inclusive, para agir dessa maneira, não acompanha os direitos que esse passageiro tem. Mas, por exemplo, eu estou no aeroporto e aí teve um problema com voo e ele só me ofereceu uma opção. Eu devo me submeter a essa opção e depois procurar um advogado? Ou de que maneira que eu devo agir? Na verdade, assim, a gente sempre orienta, mantenha aqueles mutirões, aquelas revoltas em guichê, não servem para muita coisa. Qual que é a nossa orientação? Veja, na verdade, aquilo que lhe interessa. Ou seja, você não precisa tomar uma decisão correndo. A opção que ele me deu é uma opção válida? É uma opção que vai me trazer algum benefício? Não. Primeira coisa, uma sugestão, liga para a ANAC, está na dúvida, 163, é um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, português, inglês e espanhol. O próprio funcionário da ANAC pode lhe auxiliar, né? Ou seja, o voo atrasou uma hora, você já tem que ter acesso aos meios de comunicação. Vou estar atrasado duas horas, você já tem que ter um vale alimentação. Chegou em quatro horas, ou às vezes não precisa nem chegar, mas a companhia aérea já tem ciência que esse voo vai atrasar quatro horas, pelo menos. Tem que lhe garantir uma acomodação decente, tem que lhe garantir a hospedagem, caso necessário, e tem que oferecer as seguintes possibilidades. Ou você é integralmente reembolsado, desiste do voo, ou você é realocado em outro voo da própria companhia, ou você pode, inclusive, exigir, isso que muita gente desconhece, porque é uma saída cara para a transportadora, para a empresa aérea, que é a realocação em um voo de uma outra companhia, que seria o endosso da passagem. Então, a nossa sugestão, qual que é? Verifica no painel de informações do aeroporto quais voos que lhe atendem, em equiparidade de serviço, e, olha, a solução que você está me dando, infelizmente, não é o que eu quero, não é o que me agrada, eu gostaria de ser realocado em um outro voo de uma outra companhia para o mesmo destino. Então, isso é possível, e muito pouca gente sabe, entendeu? Bom, a gente está num momento, assim, dos atos terroristas em Paris, e também naquele acidente de Mariana, enfim. Quando acontece algo desse nível, é possível cancelar uma passagem sem ser penalizado pela companhia aérea ou pela operadora? É, esses casos, por exemplo, implicam tanto em risco a sua saúde, como a sua própria segurança. Então, vamos supor também que você está com uma viagem marcada para Paris, decretado estado de emergência na França. Você vai pegar museu fechado, algumas atrações turísticas não vão estar disponíveis, além do risco que você corre a sua própria integridade física. Então, isso a gente chama de caso fortuito ou força maior. Então, isso extrapolou a sua vontade. Nesses casos, o entendimento é que você não pode ser penalizado por isso, porque você não deu causa de maneira alguma. Então, o entendimento é que você tem direito ao cancelamento e ao reembolso integral, ou, se assim a companhia não entender, que você daí procura a justiça, argumentando justamente o caso fortuito ocorrido, e peça o reembolso 100%. E o primeiro caminho, qual é? O PROCON? É, especificamente nesses casos com companhias aéreas, o ideal é até a resolução através da ANAC. A ANAC tem site, a ANAC tem canais de atendimentos, que são mais fáceis o acesso. Num segundo momento, existem em alguns aeroportos já, juizados especiais para essa finalidade. Em São Paulo, tanto Guarulhos quanto Congonhas tem, Rio de Janeiro, Galeão tem, Tom Jobim tem. Então, infelizmente isso ainda não está espalhado por todo o Brasil, mas você pode recorrer a esses juizados nos aeroportos. E se mesmo assim não for possível, se você não tiver essa disponibilidade, você tem a opção de, no seu domicílio, no seu endereço de domicílio, recorrer ao juizado da sua cidade. Bom, mudando um pouco de assunto, você gosta de viajar? Sou apaixonado por viagem. É o que eu sempre brinco, que se você quiser me ver feliz, me coloca num portão de embarque. Então, é o lugar que eu estou mais feliz do dia. E fala um lugar que você tem aí do que foi maravilhoso, assim, inesquecível. Olha, eu fiz uma viagem muito legal, que foi pela costa da Califórnia. Então, eu comecei em San Francisco e fui passando pela Highway 1, descendo realmente na marítima americana. Fui até San Diego e, na sequência, eu voltei para passar o Reveillon em Las Vegas. Foi uma viagem, acho que foi a primeira viagem de estrada que eu fiz, mas foi muito legal. Foram 20 dias conhecendo muito bem a essência dos Estados Unidos. Então, muito legal, muito bacana mesmo. Bom, fora ou incluindo os Estados Unidos, que dica que você dá de algum lugar? Olha, Greg, eu gosto muito das ilhas gregas. Eu fui já para Santorini e já fui para Mykonos. Achei as duas fantásticas, não tenho o que te falar. Um lugar que eu achei muita paz, muito bacana, foi Ushuaia. Então, 9 horas, 9 e meia da noite, você está ainda com o céu claro, aquelas montanhas com neve. Então, assim, é uma coisa divina, realmente não tenho o que te falar. Costa Malfitana já fiz, adorei, achei sensacional. Portugal, a culinária é maravilhosa. Então, é difícil uma viagem ruim. Então, é difícil escolher um desses locais, mas, assim, são todos fantásticos. Então, é muito bacana. Onde a gente encontra teu livro? Bom, atualmente ele está na Livraria da Vila, aqui no Shopping Galeria. Ele já segue, na próxima semana, para distribuição nacional. E, em muito pouco tempo, a gente acredita que, em torno de 15 a 20 dias, esse livro já está disponível na versão digital. Aí, nas lojas digitais, é possível baixar esse livro. E quem quiser te contatar no Facebook, te encontra onde? O livro, ele está na página, na fanpage do nosso escritório, que é o Figueiredo e Ferreira Advocacia. É possível lá pegar, além das dicas do livro, outras dicas também sobre viagens e direito, de uma maneira em geral, nessa linguagem que a gente escreve. Bom, obrigado pela sua participação aqui no Dica de Viagem. Espero que você viaje bastante, mas em outras oportunidades. Amém, amém. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela presença. Valeu. E para outras dicas de viagem, acesse a aba turismodocorreio.com. Até a próxima. Tchau, tchau.